O Irmão poderia expandir um pouco mais sobre a diferença entre ser justificado e perdoado? Algumas pessoas dizem que a justificação e o perdão são relacionados. E, de fato, não tem como separar as duas ideias. O perdão diz respeito à penalidade pelos nossos pecados. Então, na Palavra fala muito sobre a dívida para ilustrar isso. Então, por exemplo, você me está devendo dinheiro e eu te perdoo. Então, isso tira a tua obrigação para pagar. Então, isso te remove a tua obrigação, mas isso não muda a tua situação. Então, Deus poderia ter, eu falo muito teoreticamente, poderíamos ter nos perdido nossos pecados, mas isso não faz nos adequar para a sua presença. Então, poderíamos pensar assim que, pode ser que, poderia ser que Deus nos, é, Deus nos poderia ter perdoado, mas isso não diz que, é, What was the last part? It doesn't make us fit for his presence. Mas isso não nos faz prontos para a sua presença. You see, we were born with a nature that's contrary to God, which, as I've said in meetings tonight, is, scripture calls the flesh. Então, como eu falei, nos nascemos com a natureza que está ao contrário de Deus, que é a carne. E tudo o perdão que poderia oferecer isso não diz respeito ao que eu sou. Então, o perdão que poderia oferecer isso não diz respeito ao que eu sou. Então, pela justificação, Deus, olhando para nós, nos vê justos, justos em Cristo. E não só isso, mas Deus vê a essa velha natureza, a carne, crucificado com Cristo. E agora, a vida que temos, é uma vida nova, uma nova natureza. A natureza que, na verdade, não pode pecar. E essa natureza nem tem como pecar. Sabemos que sim, é pecamos, devido ao fato que temos essa velha natureza ainda conosco. Mas, regardless of whether we stumble or not, when God looks at us, He sees Christ. Mas, se falhamos ou não, Deus, olhando para nós, Ele vê a Cristo. E Ele nos vê justos nele. Então, podemos ler 1 Coríntios 1, versículo 30. 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas, vós, sois dele, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Você não é isso aí? Cristo Jesus é feito para nós, de verdade. Então, diz aqui que Cristo Jesus foi feito, para nós, justiça. Deus é o juiz e, nesse tribunal, Ele é quem nos justifica devido à obra de Cristo. É certo que Satanás gosta de nos acusar. Ele sabe que nos falhamos ainda. Mas, vamos ler Romanos 8, 33 e 34. Romanos 8, versículos 33 e 34. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é Deus quem nos justifica. E se Satanás nos acusa, ele tem que responder. Ele tem a ver com Deus. Porque, como eu disse, Deus nos vê no lugar de Cristo, porque Cristo foi quem morreu e ressuscitou. Então, voltando a essa pergunta sobre o perdão e a justificação. Às vezes, ouve dizer às pessoas que eu sou somente um pecador perdoado pela graça. Mas nós, você e eu, cristãos, eu não sou somente um pecador perdoado pela graça. Então, às vezes, fala assim para parecer humilde, mas isso é, está estorbando o crescimento cristão. Então, Deus não nos vê somente como pecadores salvados pela graça. Ele nos vê como justificados pelo seu Filho. Espero que isso responda a pergunta. Espero que isso responda a pergunta.